Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico da Master Pessoal, pessoal que me acompanha há tanto tempo, né? Eu agradeço a todos que me ouvem e hoje eu vou dar um vídeo-resposta para um rapaz da Bahia chamado Victor. Ele me mandou uma história muito interessante que fica assim no limbo, vamos dizer, na zona cinza entre o que eu chamaria de um caso espiritual e o que eu chamaria de um caso de ET. Eu fiquei muito na dúvida, ele pede um esclarecimento, eu vou fazer ao vivo, tá? Bom, o Victor estava na casa dele e ele viu uma coisa se formar na cozinha dele que lembrava um pássaro negro, um corvo, uma silhueta esfumaçada de um corvo. E esse ser foi ficando meio borrado e se moveu para a janela e como que saiu voando. Ele perguntou o que eu acho disso. Falei assim, bom, a princípio eu acredito em espíritos de animais, por exemplo, teve um gato aqui que morreu na minha casa e ele aparece direto. Eu vejo ele, e é louco assim que eu já vi esse gato brincando, né? Eu não vejo gato, eu vejo uma forma, fumacinha assim, sabe? Uma forma, mas que você vê que é um corpinho de um gato brincando, dando volta no teto, né? Ele parece que ele não tem mais a limitação de chão. Então ele vai passeando pelo teto, aparece na parede, entendeu? Porque ele não está mais preso à gravidade como a gente está. Eu falei assim, ah, para mim é uma coisa de espírito. Mas aí ele falou assim, não, mas aí teve uma segunda parte, Chico. Depois de umas certas horas, ele estava assim com insônia e ele viu uma coisa preta, um ser negro, uma silhueta negra, né? Se movendo em direção ao quarto da tia dele. E foi uma coisa muito rápida, ele viu de relance assim, de repente, entendeu? E ele falou que ele viu um ser que tinha uma proporção física não humana, né? Como um grey. Quer dizer, bracinho fino, perninha fina, cabeção, mas não tinha, ele não teve como ver, foi muito rápido. Ele não teve como ver olhos, boca, não teve como ver se aquilo era uma roupa. Ele viu um ser todo preto, com uma formação de grey, um corpo de grey, ou de um híbrido de grey com o humano, que é como ele mais enxergou, um pouco mais parecido com o humano, uma cabeça grande, mas não tão pera, né? A cabeça do grey é uma pera invertida, um ovo invertido, não chegava a tanto, né? E ele falou assim, eu vi esse ser e não deu tempo nem de assustar, porque ele falou assim, eu sou meio medroso, se eu tivesse ficado muito tempo, eu teria gritado. Mas, assim, sabe? Aí eu falei pra ele assim, olha, Victor, é o seguinte, existem seres espirituais que a gente vê, né? Eu, por exemplo, vejo na minha casa muito uma velhinha, que não é a minha mãe falecida, é uma velhinha. E essa velhinha sempre tá meio que na cozinha, no corredor, entendeu? E ela aparece, ela é pequenininha, tá de vestido, a gente vê por um segundo, né? É a evidência, é a clara evidência, mas você não chega a ter tempo de visualizar aquilo muito bem, né? É assim, é como quando você, quando se alguém bate um flash e você vê um... Se você estivesse no escuro e batesse um flash e você visse uma pessoa. Quer dizer, você não tem tempo, aquele espírito não sustenta, né? A presença dele em tanto tempo. Eu acredito que a energia dele não é tanta pra ele ficar material e conversar com você, né? Não é pra tudo isso. Então, eu falei pro Victor, pra mim, uma presença espiritual. Eu falei, mas pode ser um ET? Pode, porque o ET pode sair do corpo e te visitar em espírito, né? Aliás, a maior parte das visitações de ET, entendeu? Que a gente já vê nos quartos. Aí, naquela questão do Lércio Fonseca, será que todo ET é espírito? Eu não acho que todo ET é espírito, eu não concordo com ele 100%. Eu acho que existem ETs físicos, greys principalmente, costumam ser muito físicos, né? Materiais físicos, sólidos, pegam em você, você sente a força da pressão, do toque, do ser, né? Mas, nesse caso, muitas vezes eles podem sair do corpo e fazer uma comunicação ou uma visita a um lugar pra que objetivo, ele perguntou pra mim que objetivo, sei lá, pergunta pra Deus, né? Pergunta pros seus guias, sei lá, pergunta, entendeu? Pergunta pro ser, né? Que seria o ideal, né? O que você tá fazendo aqui? E ele não deu bola pro garoto, ele foi embora pro quarto da tia, quando ele viu assim e não viu mais nada. Não viu o ser entrar, nada ali. Viu de relance o ser entrando, aquela presença negra, 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 piche assim, negra, sólido negro, entendeu? Aquela cor de ébano, né? Não era, assim, um ser, assim, de uma pele escura, assim, mais ou menos, era preto, preto, preto. Parecia até, pelo que eu entendi, assim, até uma coisa meio plastificada, entendeu? Minha resposta pro Victor é o seguinte, o ET, pelo que eu entendi, pelo que eu aprendi, ele sai do corpo com facilidade, ele tem essa habilidade que a gente não tem. Falar assim, ah, eu vou pra, por exemplo, eu amo a Holanda, né? Eu tenho umas saudades imensas da Holanda, mas não tenho dinheiro pra tomar um avião. Mas se eu fosse um ET vivo mesmo, com um corpo de ET e tal, com a tecnologia deles, eu poderia falar assim, não, eu vou sair do meu corpo e vou lá. Quem que vai me segurar? Quem vai me segurar? Eu nunca consegui o visto pros Estados Unidos. Mas eu vou pros Estados Unidos, entendeu? Ah, eu vou pegar, vou voar até lá, minha alma, vou ver como é que é, entendeu? Né? Você não teria as limitações do corpo. E você poderia ir pra outros planetas, é claro, né? Que seria muito mais show ainda. Tá bom? Essa é a minha resposta pro Vitor. Foi ET? Foi. Foi espírito? Também foi. Foi um ET em espírito. Tá certo? É isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico Namastê. Espero ter respondido a Contento pra você, Vitor.